Este vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol da atualidade que você pode estar baixando agora mesmo, clicando no primeiro link da descrição. Além de gratuito, serve para Android e também iOS. Baixa aí! Saudações, avinegras! Meu nome é Ricardo Alencar, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Galutube de pré-jogo aí para você. No vídeo de hoje, especificamente, vou trazer informações sobre o confronto de logo mais contra o União Lacalheira valendo vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então eu já te peço que deixe aquele like para ajudar o nosso canal a crescer. Se inscreva se não for inscrito, que depois da vinheta eu te conto tudo! O Atlético enfrenta às 9h30 da noite no Independência União Lacalheira, time chileno, que no primeiro jogo ganhou de 1x0 naquele time que o Atlético enviou para o Chile recheado de reservas. E o Rodrigo Santana disse em entrevista que vai o time titularíssimo, time titular, o time mais forte que ele tem em mãos para esse confronto, tentando essa vaguinha aí nas oitavas da Sul-Americana. O Atlético tem alguns desfalques, Hever segue se recuperando, não tem condições de jogo. Léo Silva está na vaga do Hever por enquanto, enquanto ele não se recupera. Tem também o desfalque do Guga. O Guga está com a seleção olímpica para disputar o torneio de Toulon na França, então ele só volta após a Copa América. O provável Atlético para o jogo de amanhã é Vitor, Patrick, Igor Rabelo e Léo Silva. Aí na lateral esquerda vem o Fábio Santos de volta. Provável dupla de volantes com Zé Welleson e Elias, voltando ao time aí. Tem o Elias, que foi poupado no último jogo da Sul-Americana, pois no jogo do Brasileirão ele tinha tomado aquele cartão vermelho lá e foi expulso e não jogou. Então o Elias volta a fazer a dupla aí com o Zé Welleson. Tem também o Cazares no meio de campo com a camisa 10 do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Nas pontas, de um lado Luan, de um outro provavelmente Tcharac, que não treinou hoje com a equipe ontem, na verdade, mas ele fez um trabalho diferenciado juntamente com o Ricardo Oliveira, mas por enquanto não deve ser dúvida. Se for dúvida, o Giovana entra na vaga. E também ali na frente, o Ricardo Oliveira, que precisa mostrar serviço. Eu iria de Alejandro, mas provavelmente vai ser mesmo o Ricardo Oliveira, o nosso pastor aí, para tentar retomar a sua fase do início do ano, onde vinha guardando muitos gols. Pessoal, o time do Atlético aí muito forte dentro de casa, com seus praticamente principais jogadores, um desfalca ali, outro a colar. Mas um time muito forte, confio muito nessa classificação. Não menosprezando o time chileno, que toca muito bem a bola, mas caiu no outro, está morto, eu acredito. E o Atlético tem que classificar para não começar a revolta, para não causar, na verdade, a revolta dos torcedores, que está a pé da vida aí já com sete câmeras. Mas tomara que, depois do pós-jogo, eu venha falar de mais uma vitória do Atlético, principalmente dessa classificação aí. E aí você sabe, você fica ligado aqui no nosso canal, para saber mais notícias aí do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo, para mim estar te respondendo aí a sua opinião, né? E você que não é inscrito no canal, já se inscreve. Tem um sorteio de camisa oficial da Lecote, quando batermos 20 mil inscritos, estamos chegando aí a 15 mil. Então, com 20 mil inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do nosso galão querido. Então, você que não faz parte, seja bem-vindo à família, e não se esqueça de ativar o sininho. Dessa forma, qualquer conteúdo que for postado aqui, você recebe em primeira mão no seu celular. Então, um abraço para vocês, e até o pós-jogo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho